Olá amigos do canal Caps Lock, sejam bem-vindos a mais um Caps Vlog. Um Caps Vlog que eu fico até um pouco sem graça talvez de fazer, eu não tenho certeza ainda, porque eu não sou nenhum especialista nesse assunto, mas eu queria poder tirar a oportunidade que eu tenho nessa plataforma para poder conversar com vocês sobre alguns assuntos. Eu acho que se eu tiver a oportunidade de fazer um impacto positivo em outras pessoas, então eu acho que eu deveria pelo menos tentar fazer isso. Se eu tenho as ferramentas, eu deveria usá-las para esse propósito. E eu queria poder conversar com vocês sobre esses pequenos gestos, essas pequenas coisas que a gente pode fazer dependendo das oportunidades que caem em nossa vida e as oportunidades que eu tive graças ao canal Caps Lock de poder fazer essas pequenas coisas que ajudam pessoas aqui e ali e o impacto que isso causa em mim também e como você também tem a oportunidade de fazer esse tipo de coisa. Desde que o canal começou, eu tive a oportunidade com o canal Caps Lock de fazer várias pequenas ações. O primeiro vídeo do canal Caps Lock foi sobre a campanha, o famoso Desafio do Balde de Gelo, que na verdade era uma campanha para chamar atenção para uma doença degenerativa conhecida como ALS. Eu vi naquele momento uma oportunidade de falar sobre um assunto que eu achava que era um gesto muito bacana, mas no momento em que eu via que tinha tanta gente replicando o desafio do Balde de Gelo que tinha gente fazendo o desafio sem saber porque aquele desafio foi criado. E eu achava que valia a pena fazer um vídeo mostrando justamente esse ponto, que é uma campanha bacana, que era uma campanha honesta, que era um problema real, que era muito bonito e muito interessante ver tantas pessoas, inclusive pessoas famosas e de influência, se rendendo a essa campanha para tentar causar um impacto positivo. E que era importante manter essa imagem em mente, manter essa mensagem sempre na ponta da língua, mesmo abraçando o lado mais brincalhão da ideia com o Desafio de Balde de Gelo. E esse acabou sendo o vídeo de estreia do canal Caps Lock. Desde então eu tive a oportunidade de fazer algumas outras coisas também. Eu fiz alguns vlogs dos quais eu fiquei pessoalmente emocionado de saber que eles geraram impacto em outras pessoas. Eu fiz alguns vlogs falando sobre problemas pessoais de depressão, de ansiedade, de timidez, de falta de confiança, falta de amor próprio. Eu fiz alguns vlogs falando sobre a cirurgia bariátrica que eu fiz, por que que eu fiz, como foi o processo de fazer e qual foi o impacto em mim depois. E esses vlogs falando sobre saúde mental, sobre saúde emocional, sobre esses cuidados pessoais, essa cirurgia que eu fiz, eu recebi vários feedbacks de pessoas, tanto pessoalmente quanto via cartas e via e-mails, via comentário nos vídeos, de pessoas dizendo que tiveram impacto positivo em suas vidas por causa desses vlogs, que foram afetados positivamente. Eu tive pessoas que vieram a mim dizer que fizeram a cirurgia bariátrica porque viram o meu vlog a respeito e queriam melhorar de vida, assim como eu disse que eu melhorei a minha vida. Eu tive pessoas que entraram em contato comigo dizendo que elas procuraram uma linha de proteção, procuraram um centro de ajuda contra depressão e de prevenção ao suicídio, por causa de vlogs meus. Então, essas pequenas coisas, elas só parecem pequenas, mas elas têm um impacto muito grande, não apenas em mim pessoalmente, mas na vida das pessoas. E isso apenas reforça a mensagem que eu carrego comigo mesmo de que a gente não precisa fazer grandes impactos para fazer impactos. E é o mesmo motivo pelo qual eu brigo com certas coisas, como a história de plágio na internet, ou a história de ficar causando treta vazia só para ganhar views, ou então vender a sua integridade da sua mensagem em troca de dinheiro na internet. Por que eu bato de frente contra isso? Por que eu me expresso vocalmente e de forma bem barulhenta a respeito desses assuntos? Porque eu sei que esses pequenos gestos causam impacto, fazem efeito, têm consequência. Então, por que não tentar fazer com que essa consequência seja positiva? Claro que nem todos os gestos causam os impactos que a gente gostaria. Eu mesmo já tentei fazer no canal Caps Lock uma campanha. Eu fiz uma parceria com uma loja, a Pixel Store. A gente tentou fazer uma campanha breve no canal, quando ele estava menor do que ele é hoje. E a ideia é que a gente criou um conjunto de camisetas, eram camisetas do canal Caps Lock, que eu ia vender, e o lucro das camisetas foi todo revertido para a doação, para a ACD. E a gente fez isso. Só que eu não posso vender um produto que eu não tenho. Então, como eu fiz a parceria com a Pixel Store, eu assumi todo o risco da campanha, eu peguei um pedaço do meu 13º salário, eu mandei produzir as camisetas, a Pixel Store vendeu, entregou, o dinheiro foi todo recebido por eles, eles retiraram o dinheiro equivalente ao envio dos produtos, da fabricação dos produtos, e todo o restante foi doado. Eu sei que a gente conseguiu fazer uma doação que é ótima, é excelente ter essa oportunidade de poder fazer isso, mas até hoje eu tenho uma caixa no meu quarto com dezenas de camisetas que eu não vendi. Então, financeiramente falando, foi um puta de um prejuízo para mim. Mas o gesto, eu fiquei muito feliz, porque eu encontrei pessoas, por exemplo, na Brasil Game Show de 2018, usando a camiseta, que vieram falar comigo, que é uma coisa extremamente bacana de ver. Tem gente que tirou fotos usando a camiseta e me mandou. E é tipo, eu fico muito feliz de ver isso, e saber que a doação foi feita, e causou impacto, porque é uma boa instituição que faz boas coisas. Outra coisa também, a primeira vez que o Caral Caps Lock fez uma propaganda paga, foi para a Amino. A gente fez uma propaganda paga do aplicativo do Amino Apps, num vídeo nosso de Sonic. Eu peguei o dinheiro dessa campanha, e porque foi a primeira campanha que eu fiz publicitária no Caral Caps Lock, eu doei o dinheiro para o Médicos Sem Fronteiras. E eu fiz essa doação em combinado com o pessoal da Amino. Eles tinham me feito uma oferta de um valor X, e eu fiz uma contraproposta a eles aumentando esse valor. Eu pedi mais dinheiro, mas dizendo que se eles me dessem mais dinheiro, eu doaria todo o dinheiro para o Médicos Sem Fronteiras. E eles toparam fazer isso. Então, mais uma vez, a gente conseguiu fazer uma coisa muito bacana, de esticar a mão e fazer um gesto para frente, usando essa plataforma que a gente tem. E, tipo, toda essa comunidade que se criou é uma comunidade de Discord que foi criada por fãs do canal, para fãs do canal. Uma comunidade de Facebook que foi criada por fãs do canal, para fãs do canal, do qual eu não sou dono de nenhuma das duas. Eu não mando em nenhuma das duas. Eu sou meramente um participante dessas comunidades também. E tudo isso, sabe, causa impacto positivo na gente. Melhorou, mexeu muito com a minha vida, causou muitas... uma abertura de visão para a minha vida, de ver que eu tenho a possibilidade de fazer mais pelos outros. Do meu próprio jeito, da minha própria forma. Sendo, mostrando uma opinião diferente, que não tem problema ter opinião própria, que não tem problema se expressar, que não tem problema gostar de ser quem você é. Da mesma forma que eu aproveito as pequenas coisas que me sobram, como um pouquinho de dinheiro que sobra aqui e ali, e eu posso fazer outras formas de ações benéficas para os outros, para as pessoas, para o mundo ao meu redor, como comprar essa camiseta, que é a camiseta oficial do Overwatch, da campanha do Outubro Rosa, que eles venderam com o desenho da Mercy, e que todo o dinheiro dessa camiseta foi doado para instituições que prestam cuidados da prevenção do câncer de mama. Então, eu vi uma oportunidade de gastar dinheiro comprando uma camiseta de um jogo que eu adoro, e esse dinheiro ia ser convertido em algo positivo. Então, as diferentes possibilidades que você tem de fazer o bem ao próximo, seja investindo algum dinheiro que te sobra, seja fazendo parcerias com pessoas que podem te oferecer oportunidades de estender a mão ao próximo, às vezes apenas expressando uma opinião num vídeo, fazendo um vlog, tudo isso gera esse karma positivo, essa onda de energia positiva que vai afetando outras pessoas, que vai gerindo efeitos positivos em outras pessoas. Eu tive pessoas me dizendo que, porque viram os meus reviews de jogos, elas mudaram a forma de produzir conteúdo no canal delas, ou elas se inspiraram a fazer um canal, ou um podcast, ou um blog, ou um site, e isso me deixa extremamente feliz, porque é justamente isso que me fez começar o canal Caps Lock. O fato de que, quando eu queria ver esse conteúdo no Brasil, eu não encontrava, e quando encontrava, ele era de extrema baixa qualidade. Então, ao invés de ficar reclamando, eu fui lá e fiz. E eu não me considero melhor ou superior a ninguém, mas o fato de que a minha mensagem ressoou com outras pessoas, e essas pessoas começaram a replicar essa mensagem, significa que o impacto já foi causado, já está lá fora, já se tornou real. E isso é uma coisa que não tem valor, sabe? É uma coisa que vai além de tudo. Mesmo que eu desapareça daqui a um ano, ou dez, ou vinte, mesmo que o YouTube acabe, mesmo que o canal Caps Lock se encerre um dia, todos esses efeitos persistem. Eles continuam indo pra frente. E eu não resolvi nenhum problema no mundo, mas eu tive a oportunidade de fazer gestos positivos. Eu tive a oportunidade de participar na Brasil Game Show, se não me engano foi em 2016, com o Rick e o Corey, e a gente participou de uma live lá, do Game Show, pra caridade. E ali a gente conseguiu gerar doações pra caridade no evento. Esse tipo de coisa, esse tipo de gesto indo pra frente, essa oportunidade que a gente tem de ter essa comunidade, canal Caps Lock aí, cinquenta e sete mil inscritos, pode parecer pouco pra vocês que vivem num mundo de duzentos mil, trezentos mil, um milhão de inscritos, mas, porra, tem jogo no Brasileirão que não tem cinquenta mil pessoas interessadas em acompanhar. Um vídeo meu tem cinco mil, seis mil, sete mil, dez mil views. Um número enorme de pessoas sendo alcançadas por uma mensagem. Então, por que não fazer uma mensagem positiva com isso? Não importa se você é pequeno ou se você é grande, você tem essa oportunidade, você tem esse alcance de fazer algo pelo próximo, de estender a mão ao próximo e causar um efeito positivo que vai pra frente, que é contínuo. Isso não sou eu. Não é uma coisa exclusiva minha, não é uma habilidade especial que eu tenho, não é um dom que eu tenho, não é uma bênção que eu recebi, é apenas uma atitude que eu resolvi tomar e ela começou a gerar efeito, ela começou a replicar pra frente. E é uma coisa que se eu posso fazer, você pode fazer. E eu acho que isso é a mensagem mais importante de todas. Seja dizendo um bom dia pro próximo, seja fazendo, estendendo a mão e desejando um bom dia no Twitter de manhã, como eu tento fazer todos os dias. Inclusive, é uma mensagem programada que eu deixei uma mensagem programada diariamente no Twitter apenas pra desejar um bom dia de manhã cedo. E quando eu entro no Twitter durante o dia, eu vejo todas as pessoas respondendo a essa mensagem e eu tento responder algumas delas também. Então, só aí você já inicia o dia gerando uma ação positiva, gerando um gesto positivo que já afeta os outros, que já melhora o dia dos outros, já dá um pequeno empurrão, um passo pra frente de melhorar o dia de alguém e já fez valer a pena o dia inteiro. E se você, por exemplo, desenha, você pode fazer isso pelos outros também, fazendo desenhos que reflitam o que você sente, o que você pensa, como você enxerga o mundo, o que você deseja ou que mensagem você quer passar. Você pode fazer isso com música, você pode fazer isso criando jogos. Abre o RPG Maker, faz um jogo contando uma história passando uma mensagem que seja importante pra você, uma reflexão que seja importante pra você. Você tem essa possibilidade, você tem esse poder também, seja com desenho, seja com uma poesia, seja com uma redação, seja apenas conversando com seus amigos. Tudo isso é pagar pra frente. Tudo isso é botar uma bola rolando que vai gerar uma consequência positiva lá na frente, mesmo que não seja pra você, mas não é pra ser pra você, é pra ser pro mundo. E eu acredito muito que a vida seja um jogo de soma zero. Não importa o que você faça na sua vida, eventualmente, no final de tudo, a soma é zero. Tudo que você dá, você recebe, tudo que você pede, você ganha de volta, e é tudo cíclico. E, eventualmente, a soma no final do dia é sempre, sempre zero. Então, por que não oferecer pra receber? Por que não tentar estimular coisas positivas ao nosso redor pra que elas balanceiem as coisas negativas que vão eventualmente acontecer pra que a gente tenha uma vida que seja equilibrada? Porque não é uma ter uma vida super positiva ou super negativa, é apenas ter equilíbrio, é apenas encontrar um ponto de paz com você mesmo e entender que você tem valor, que você merece valor e que, se o jogo não tá positivo pra você hoje, isso apenas significa que o jogo não terminou ainda. A bola tá rolando, você tá no jogo ainda, você tá vivo, você tá aqui agora, significa que você não perdeu ainda. Bola pra frente porque amanhã é outro dia. Mais uma chance de melhorar, mais uma chance de consertar, mais uma chance de fazer algo por alguém, pelo próximo. E isso é algo que eu vejo sempre como muito positivo. E eu gostaria, se o canal Caps Lock for continuar crescendo, eu gostaria de ter mais oportunidades de fazer isso. Eu gostaria de poder estender a mão e fazer mais coisas como essa. Eu já falei com alguns amigos meus que o meu sonho máximo seria fazer live streams de caridade. É uma coisa que eu não tenho condições de fazer. Porque eu não tenho alcance suficiente pra fazer uma máquina dessas começar a girar. Eu simplesmente não tenho. isso não é uma coisa que você faz apenas com vontade. Você requer certos recursos pra fazer acontecer. E eu não tenho esses recursos. Mas se eu tiver eles algum dia, eu adoraria poder fazer. Só a ideia de ver uma coisa tipo Outubro Rosa acontecendo e vem uma ideia idiota na cabeça. Pô, como seria maneiro fazer uma live stream juntando Outubro Rosa com Halloween. Uma live stream de caridade, de jogos de terror, pra levantar dinheiro pra essas ONGs e essas organizações que tratam da prevenção do câncer de mama. Ou então, em novembro, se eu não me engano, é o novembro azul, que é do câncer de próstata, que é outro grande problema. Então, por que não isso? Vocês têm tantas oportunidades. Em outubro você tem câncer de mama. Em novembro você tem o câncer de próstata. E em dezembro você tem o Natal e o Ano Novo. Você tem tantas oportunidades pra tematizar o seu produto apenas com o propósito de fazer caridade e oferecer bons serviços e ajudar o próximo. Sabe, o ano inteiro você tem oportunidades pra fazer isso. É só pegar e fazer. É a mesma coisa pela qual eu ficava puto quando o pessoal fazia vídeo falando de suicídio apenas porque aconteceu uma treta lá fora. Você não precisa mencionar um caso específico pra falar de saúde mental. Todo dia é dia de fazer isso. todo dia tem alguém com problema. Todo dia tem alguém sofrendo de depressão. Todo dia é um dia em que a sua mensagem positiva pode alcançar alguém que precisa dela naquele dia. Então não tem dia certo pra falar. Todo dia é um bom dia pra falar. E essa é a hora certa de se expressar. O agora. Não amanhã. Ah, eu queria poder fazer esse vlog. É um vlog meio que sem perna e cabeça que tá mais ou menos no tamanho que eu queria deixar. Uma mensagem positiva. Apenas uma reflexão que, tipo, a maioria de vocês talvez não saiba nem que a gente fez tudo isso que o canal já fez em quase aí quatro anos de canal. Olha quanta coisa esse canal já fez sendo tão pequeno. E não é nada especial. Eu não fiz nada especial que outras pessoas não possam fazer. Tudo que eu fiz todo mundo pode fazer. E é só uma questão de pegar e fazer. Eu não fiz nada de especial. mas olha só quantas coisas a gente já teve oportunidade de fazer pelos outros. Ao próximo. Tentar ajudar alguém. E isso é apenas uma prova. Eu não preciso dizer teorias. Eu não preciso dizer palavras bonitas pra dizer pra você que é possível. Eu já provei que é possível. Eu tenho um currículo mostrando o que dá pra fazer. E eu tenho um currículo dizendo o que eu já fiz. Então não é apenas demagogia. É possível. Basta querer. e qualquer ajuda que você quiser oferecer tem alguém lá fora esperando pra receber o seu bom dia o seu obrigado o seu parabéns o seu esforço é sempre recompensado com o bem causado ao próximo. E essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês no Capes Vlog um pouquinho mais positivo um pouquinho mais light um pouquinho mais descontraído pra gente poder falar de coisas positivas também. E até a próxima vez que a gente nos falar por aqui eu espero que todos vocês estejam muito bem e melhores a cada dia. o meu nome é Araújo e esse é o canal Capes Vlog eu gostaria muito de ver todos vocês aqui de novo no próximo vídeo. Uau! Mas que vídeo! Se você gostou e não quer perder mais nada nós temos um botão aqui só pra você. Foi feito só pra você ninguém mais tem só você. Pode clicar é seu.